Caríssimos seguidores, hoje eu vou provar para vocês o que nós comentamos no último vídeo. Que a devoção ao Imaculado Coração de Maria mostra mais a misericórdia do Sagrado Coração de Jesus do que a própria devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vou lhes contar dois fatos que aconteceram na nossa história dos Arautos que são realmente impressionantes. Casos perdidos, pessoas desesperadas, já pensando no suicídio e que Nossa Senhora teve a bondade de salvar por verem o seu Imaculado Coração numa estampa. Oh Maria Virgodia, plena Dei Grazia São Bernardo de Claraval dá esse título à Nossa Senhora, diz que ela é a arrebatadora dos corações e é ela quem nos traz as luzes, as bênçãos e o calor desse amor de Nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. E eu lhes conto então dois fatos, como prometi. O primeiro fato trata-se de um caso realmente impressionante, de uma senhora que estava em casa, já completamente desanimada da vida, desesperada, porque perdeu o emprego, porque a família estava complicada, enfim, as relações com os amigos, tudo dando errado e, portanto, toda espécie de esperanças de felicidade nessa vida já tinham ruído, caído por terra. Essa senhora, infelizmente, no meio das angústias, decidiu tirar a própria vida, uma coisa absurda, nunca permitam passar um pensamento desse pela própria cabeça de forma alguma. Rezem a Nossa Senhora, mas não façam essa loucura, mesmo nos piores transes, nas piores angústias, nas piores dificuldades da vida, não façam essa loucura que só vai terminar por levar a pessoa para o inferno. E aí é a eternidade inteira de infelicidade. E essa senhora já tinha planejado tirar a própria vida. Ela estava na sua sala de estar, colocou um banquinho em determinado ponto da sala, já tinha preparado a corda para enforcar-se, passou o laço da corda no pescoço, ela só ia saltar do banquinho, quando, de repente, ela escuta a campainha tocando. E ela, não, agora não dá mais. E ela hesita, e a campainha toca de novo. De repente, ela vê, passando por debaixo da porta da sala, um envelope dourado. Ela fica, vou, não, agora não dá mais. Já estava desesperada, desenganada para si própria da vida, mas a graça lhe toca o coração como um sino. E ela sente que naquele envelope havia algo de diferente, um envelope dourado. Ela tira o laço do seu pescoço, vai até a porta, toma um envelope, e era nada mais, nada menos do que um desses envios feitos comumente pelos arautos, com uma estampa do Imaculado Coração de Maria. E no Coração de Maria estava escrito, estampado, o nome dela. Podem imaginar como a senhora ficou naquele momento. Vendo na hora do desespero, na hora de dar um fim na própria vida, o Coração de Maria que entrava na sua casa, tendo o seu nome escrito nele, foi o motivo de graça que a fez mudar de ideia, a fez mudar completamente de atitude, e ela cancelou aquela loucura que ia fazer. Tirou a corda, colocou o banquinho de volta, e passou a tocar a vida normal, rezando a Nossa Senhora. Em pouco tempo, tudo voltou ao normal. Ela recebeu um novo emprego, as amizades, os relacionamentos, tudo foi se estabelecendo, graças à devoção ao Imaculado Coração de Maria. O segundo fato foi de uma pessoa que nem sequer era católica. Era uma pessoa que não acreditava em Nossa Senhora, mas que por um motivo particular, ela se encantava muito com um coração. Sempre que ela via um desenho de coração, uma estampa de coração, qualquer coisa que se relacionava ao coração, aquilo lhe tocava profundamente. E, claro que já era Deus preparando o seu coração para receber bem a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Mas esta senhora também, num momento de desespero, como ela mesma contou posteriormente, já estava desistindo da vida. E esta senhora já estava rumando para o local onde ela ia tirar a própria vida, infelizmente, mas ela passa ao lado de uma caçamba, de uma lixeira. E ela, curioso, como a providência faz essas coisas, quando ela passou próximo ali, ela, ao bater os olhos, ela viu toda espécie de entulho de lixo ali, mas ela viu algo vermelho no meio daquele lixo. E ela, passando por curiosidade, apenas olhou, se deteve um pouco mais, se aproximou, remexeu um pouco aquele lixo todo e, quando ela afastou o lixo daquela parte vermelha, ela se deu conta de que era um coração. E ela ficou extremamente curiosa. Nossa, um coração ficou tocada, porque ela gostava de corações. Ela afastou mais um pouco aquele lixo, puxou aquele papel que estava ali e era uma estampa de Nossa Senhora ostentando o seu Imaculado Coração. E ela também ficou extremamente tocada pela graça ao ver o Imaculado Coração de Maria. E assim, ela tomou então aquela estampa, fitou profundamente o olhar de Nossa Senhora e aquele coração. E ela sentiu aquela bondade de Nossa Senhora emanar até o coração dela. E ela também mudou de ideia. Graças a uma simples estampa de Nossa Senhora que estava num lixo, ao ver o coração de Nossa Senhora, ela já recebeu essa graça tão grande para não efetivar uma loucura e acabar caindo no inferno. Vejam até que extremos limites de bondade o coração de Nossa Senhora chega por um filho, por uma filha que se encontra na aflição e muitas vezes, já desesperados, ela própria vai atrás mesmo sem que aquele filho reze. Quanto mais nós que temos essa oportunidade de conhecer essa devoção e nós vamos pedir hoje uma graça ao Imaculado Coração de Maria. São João Evangelista teve a graça de reclinar a sua cabeça sobre o sagrado peito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós pode imaginar o que ele sentiu naquele momento ao ouvir as pulsações do sagrado coração de Jesus. Mas nós não devemos pedir apenas essa graça de reclinarmos as nossas cabeças sobre o peito de Nossa Senhora para ouvir as pulsações do seu coração. Nós queremos mais. Como nós somos mais miseráveis, como nós somos uma geração muito mais débil, muito mais fraca, nós precisamos ainda mais. Nós precisamos ter a ousadia de pedir a ela que permita fazermos morada no seu Imaculado Coração de Maria. Que ela nos coloque dentro do seu Imaculado Coração para que mesmo quando nós estivermos nas maiores dificuldades, nos sentindo abandonados, isolados, distantes de Deus, sem ser ouvidos por mais ninguém, que ela nos faça sentir as pulsações maternais e bondosas de seu Imaculado Coração de Maria e que ela nos dê esperança em todas as provas. Assim que hoje nós tomemos para nós este brado que era o brado de guerra de João Sobieski. Coração de Maria, minha esperança. Em todas as lutas, em todas as provas, em todos os aparentes abandonos, saibamos nos lembrar. Nós temos uma mãe. Nós temos uma mãe carinhosa, cheia de amor, cheia de afeto por cada um de nós que vai nos ajudar, seja quais forem as circunstâncias pelas quais tenhamos que atravessar. E agora, cheio de desejo de que todos tenhamos essa graça de habitar nessa morada santíssima do Imaculado Coração de Maria, deixo esta bênção a todos por intercessão deste mesmo Santíssimo Coração. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até a próxima quarta-feira, às 15 horas. Salve Maria! Tchau, 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 tchau Obrigado.